Música Música Graças a Deus cheguei aqui, cheguei bem graças a Deus Música Música Estou aqui para descarregar aqui em uma companhia chinesa Enrolada Cheguei aqui hoje de madrugada São 7h da noite Só as 11h da noite O cara que vai me descarregar Música Não é brincadeira Música A companhia chinesa Música 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 Do lado aqui também, tem uma parte que eu tô só fazendo descanhar, né? Os caminhões de caminhão, esperamos que eu descarreguei. Essa é a companhia que eu descarreguei. Descarreguei hoje de madrugada. O caminho era ontem, sete horas de manhã. Descarreguei hoje de cima de madrugada, é graças a Deus. Descarreguei muito mais tarde. Aqui na caminhão, esse horário é 3 horas de férias. Da Florenton, com a Florenton, com a Florenton do Brasil. Agora na Florenton, foi da 10h para 1h da manhã. Da tarde, 10h para 1h da tarde. E aqui agora, são 11h, 10h para as 10h. 10h para as 10h. Então, com a minha caminhão, minha tarde, eu cheguei aqui na Cabeçuaia. Eu dormi nesse dia, eu fiquei com a madrugada. Fiquei um dia em dia para acertar o caminho com o acionado. Graças a Deus, eu cheguei. Dois milhares que eu estava com a madrugada. E aí, eu cheguei aqui no meu caminhão. Sempre de 3km. Aí, eu saí de lá até a noite. Eu cheguei aqui no meu caminhão. Eu cheguei aqui no meu caminhão. Não tenho nem mais tarde. Aí, o final, assim, não é. E aí, eu cheguei aqui no meu caminhão. E aí, eu cheguei aqui no meu caminhão. O que eu ia me dar de novo? E aí, eu cheguei aqui no meu caminhão. que a gente recebe. Estou sinalizando esse ciclo agora, esse é a parte 2 do documentário. Começa a gravar agora, na parte 2 da dona, a minha viagem, vai passar aqui, para ir para cá, para agora. São 2.800 milhas, 2.800 milhas, e equivalente a 4.800 milhas. Estou saindo de 3.500 milhas, em 5.000 milhas. Equivalente a 4.000 milhas. Estou aqui em cima, no final, o bicho está em canto, com o bicho está em caixa, 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 com o bicho está na costa veste, Os Estados Unidos estão na costa de apoio. Estou aqui, claro. Você é um pacífico. Aqui na folga, você é um pacífico. Agora você vai guardar a carne. Vamos ver se você quiser. Se você quiser, é um pacífico. E isso é um pacífico.